Uuuuh, tá chegando É Brasileiro da Show de Bar Bora no Barrinhos Representa o Amorão, família Aí ó Olha que a Kelly pegou o chifre e brotou aqui no bailão A Kelly pegou o chifre e brotou aqui no bailão Tá na disposição com ódio do xerecão Tá na disposição com ódio do xerecão Olha o que ela faz pra ligo Joga essa forra pra cima Desce, sobe com ódio Desce, sobe com ódio no xerecão Desce, sobe com ódio no xerecão Desce, vai chuchu Eita, Kelly tá muito abençada jogando a você Vai mamar o índio todo Desce, vai mamar o índio todo Segurança Vai mamar Vai, Jojo E aí, família Me diz como é que você tá Brisa Olha que a Kelly pegou o chifre e brotou aqui no bailão A Kelly pegou o chifre Tá na disposição com ódio do xerecão Tá na disposição com ódio do xerecão Olha o que ela faz pra alivi Olha o que ela faz pra aliviar a sua pressão Olha o que ela faz pra alivi Senta, menino Vai desce, vai sobe com ódio Vai desce, vai sobe com ódio No xerecão Vai desce, vai sobe com ódio No xerecão Vai desce, vai sobe Eita, a Kelly tá muito avançada Jogando a moceita na onda do laço Vai mamar o índio pro Vai mamar o índio pro Doutor, o segurança Vai falar o índio pro Doutor, vai Chegou! Me diz como é que você tá